Para que os alimentos que você consome, os alimentos que vocês consomem, tenha, digamos assim, um melhor aproveitamento das vitaminas, dos minerais e por aí vai. Então é necessário que você mantenha uma pele hidratada. Tome muitos sucos, não esqueça do suco verde, o suco com cenoura, couve, maçã, laranja, bate tudo no liquidificador, não coa e toma. Sem açúcar. Outra coisa que é importantíssimo, pelo menos duas vezes por semana, você tomar o suco de couve. Coloca, tem muitas amigas que estão falando que a couve tem aquele amarguinho, mas a gente tem que sentir prazer também no amarguinho da couve. Você coloca uma pera, uma pera, que ameniza bem esse paladar. Coloca uma colher de mel, pronto. E assim vai ficar muito bom. E toma, porque vai fazer muito bem pra sua saúde, certo? O que mais que eu vou falar para vocês? Ah, e você dança, né? Dança, dança. E eu recomendo aqui o balé clássico. Balé clássico e o jazz, que você gasta mais, digamos assim, calorias no balé clássico. É a dança que mais, digamos assim, exige disciplina. É a dança que trabalha mais a musculatura do corpo todo. Por isso que o balé é tão difícil de dançar, mas é tão... Porque você tem que fazer esforço para você dançar o balé, né? De verdade. Quando a gente olha para uma mulher, porque é uma bailarina na rua, a gente logo percebe que ela dança o balé, que ela é uma bailarina clássico, no jeito dela andar, no jeito dela sentar. E o balé é tudo de bom, o balé é mais completo. Então, faça balé. Agora, não faça balé para emagrecer como dieta. Não, faça balé para se embelezar. Faça balé para ter um bem-estar físico. Um bem-estar físico. Um bem-estar mental. Que isso é mais importante, que é uma dança que nos aproxima de Deus. E da felicidade. Felicidade, exatamente isso. E da autoestima, da autoconfiança, porque nos aproxima de Deus. E da felicidade. Com muito mais felicidade, autoestima, autoconfiança. Eu volto no próximo programa. Um beijo grande. Tchau.